One dream, one wish Para os sonhos alcançar vou superar Para os sonhos alcançar Sejam bem-vindos ao canal Clip2Beat, aqui é NarutoHalo, trazendo outro vídeo para vocês e vamos falar sobre o do Kawai, o que está acontecendo com o Kawai, que a moeda teve essa oscilação muito grande e como eu já tinha deduzido, e eu vou estar falando isso agora, quando o jogo começou, ele começou com a moeda Airei, moeda de lançamento. Desculpa, começou com a moeda Airei, quando eles começaram com a moeda Airei, era uma primeira moeda do token, quem já entrou no Kawai, ou então vai entrar, se você for ver lá no marketplace do Kawai, ele vai aparecer o Airei, A primeira moeda do jogo, quando começou foi na pré-venda, aí teve essa moeda, todo mundo começou a comprar essa moeda para poder entrar no jogo, aí depois eles pegam e falam assim, Ah, não vai ter mais essa moeda, ah, não vai ter mais essa moeda, vai ser a outra, o que aconteceu? A venda caiu tudo, então ou seja, aquelas pessoas que investiram na moeda, colocaram seus itens para vender com aquela moeda Airei, aí a moeda praticamente se tornou ela inútil, aí ficou a KWT, A KWT pessoal começou a vir, o pessoal começou a comprar dela, para poder fazer, e ela deu um up, só que agora ela deu uma queda, por que? dia 21 de outubro, como vocês podem ver aqui, o Kawai estava lançando um novo token, então ou seja, esse token, ele influencia bastante também nos valores, então muita coisa vai mudar de novo, vamos passar pela terceira mudança, de questão de moedas, né, o que eles poderiam fazer, do meu ponto de vista, apenas uma ideia, colocar a moeda Airei, para uma finalidade, já que lançaram ela no jogo, né, ver se consegue jogar ela, para deixar para ela exclusivamente, para uma finalidade no jogo, para poder valorizar essa moeda, e futuramente você ter essa moeda para trabalhar também, né, a KWT, fazer de um jeito também, para aumentar essa moeda, e essa milk também, o que eu pensei comigo, quando eu vi essa milk, eu não tinha visto o discord, nem as notícias, eu pensei comigo, pô, legal, estão criando uma nova moeda, como é que é o jogo estilo fazenda, então deve ter o que, animais, né, porque tem espaço sobrando ainda, então acho que vai ter alguma coisa diferente, foi isso que eu pensei, né, então, pô, vai ficar da hora, vai aumentar mais os ganhos e tal, mas o jogo vem com essa, que não é da forma que eu estou pensando, é uma outra forma, então vamos lá, vou estar mostrando aqui para vocês, o que está acontecendo com o Kawai, ele está passando para uma mudança agora, que a mudança está começando, né, agora, em meados de novembro, que se não vai começar, a gente não vai ver muita coisa agora, devemos começar a ver isso aí, já para outra semana, a partir do dia 10, né, ou até antes, sobre essas mudanças, então vamos lá, eu já traduzi aqui, ó, levando em consideração, os benefícios dos jogadores e investidores das ilhas Kawai, que às vezes são muitoamente exclusivos, e a equipe Kawai descobriu que é necessidade de introduzir um novo token, para aumentar a experiência dos usuários, é inventar o Milk, deixa eu ver o que está falando, aqui, ó, mas aqui ele fala uma coisa, ó, é, enquanto o KWT permanece como token de investimento e governança, ou seja, o KWT vai ser a moeda, que, pelo menos, eu estou entendendo, que a gente vai usar ela no Marketplace, tá, e... seria isso, a gente vai usar no Marketplace, vamos ter que ter essa moeda, para poder estar entrando no jogo, então vamos ter que ter o KWT, para entrar no jogo, e converter, como que muitos jogos estão fazendo, né, a gente tem a sua moeda de governança, a moeda principal, e tem a moeda secundária, então a gente precisa converter da moeda principal, para a secundária, para a gente poder trabalhar dentro do jogo, tá, então, o Milk, ele será para quê? Para que serve, para que vai servir essa moeda? Que servinte ela vai ter? Então vai ser, vai servir para quê? Para, tá vendo, para utilizar em jogos, ou seja, dentro do game, essa moeda vai estar funcionando, então as recompensas, é ver a gente ganhar recompensas de KWT, vamos ganhar recompensas da moeda Milk, tá, como experiência, aqui a gente vai criar, né, para grafitar, e os gastos, vai ser com a moeda, Milk, eu acho que esses gastos aqui, é dentro do jogo, agora eu fiquei, deu uma bugada, acho que sim, é dentro do jogo, né, gasto para tu pegar pedra, essas coisas, vai ser com a moeda do jogo, agora, para você usar no Marketplace, deve ser o KWT, isso é uma das coisas, que faz, eu sei lá, a moeda, né, que essas novidades, assim, tão bruscas, assim, lançando no mercado, quando o lançamento de novo token, e o token já está, ativo no mercado, o antigo token, quando é lançado o novo, a moeda dá uma queda, e o pessoal fica com medo, pô, é agora, é o momento, de eu sair, porque não estou vendo vantagem, a moeda caiu bastante, eu estou inseguro, ela já veio com uma moeda, já está indo para o terceiro, para o terceiro token criado no jogo, e é o que eu estou falando, nessa parte, do token, eles deveriam fazer, eu não sei qual projeto que eles têm, para fazer de alguma forma, desses três tokens que está, se for isso, que eu estou pensando, eu estou deduzindo, tá, aqui não está falando nada disso, eu estou deduzindo, o milk, a gente vai ter que ter, para, desculpa, vamos ter que ter ele, para, dentro do jogo, então a gente vai usar, para trafitar, a gente vai ganhar, vai ganhar, fazer a experiência, vai ganhar ele, enfim, e, acredito que eles devem, criar dentro do jogo, se for dessa forma, para poder converter, do milk, para a KWT, ainda não sei se, isso vai ser possível ou não, tá, então vamos continuar aqui, a saber essas informações, para que vai ser esse milk, que já está começando a vigorar, então acredito que nós vamos ter, já, se não for para esse final de semana, para a semana que vem, já mais coisas, falando sobre o milk, tá, então uma dificuldade importante, no milk, é equilibrar os benefícios, e os grupos, né, que são duas pessoas que jogam, que são os jogadores, que são a gente, e os investidores, os investidores, são aquelas pessoas, que não estão jogando, são aquelas pessoas, que só acompanham o gráfico, opa, agora é o momento de comprar, vai lá e compra, opa, aumentou, agora é o momento de vender, e eu ganhar o meu lucro, então, esses são, outro tipo de jogadores, que tem, tá, eles jogam, só que não, necessariamente, assim, a gente fala, ele está jogando ali, pô, vou farmar, vou cuidar do meu bicho, não, ele só olha lá, opa, a moeda está baixa, ele vai lá e vende, tá, então, eles estão prestando atenção, os jogadores, prestem mais atenção, no desenvolvimento do jogo, a experiência do jogo, enquanto os investidores, estão mais focados, em investir, no crescimento, do potencial, do valor, e dos ativos, do projeto, como o token, ou NFTs, o mecanismo, de um token, para o projeto, da GameFi, parece não ser suficiente, para estabilizar, os conflitos, de interesse, da economia geral, consequentemente, iremos aplicar, o modelo, de dois tokens, para as ilhas Kawai, como o KWT, permanecendo, como o token, de governança, e o Milk, sendo o nosso token, do jogo, responsável, pelas atividades, do jogo, ou seja, será responsável, o Milk, será responsável, dentro do jogo, vai ser todo o Milk, para você grafitar, para você pegar, pagar as taxas, do, vamos supor, deu 10, deu 10, para fazer, a pedra, ou para fazer o couro, vai pagar esses 10, em valor de Milk, tá, então vamos lá, cadê aqui, cadê aqui, é responsável, pela atividade do jogo, com este modelo, esperamos, focar, na preservação, do valor, KWT, para evitar, a hiperinflação, das atividades do jogo, e para separar, os dois grupos de interesse, então eles vão separar, os jogadores, e, os investidores, tá, então vai fazer, uma jogada, para fazer o que, para que a moeda, essas moedas, ela tenha um valor, tá, e a gente possa, ganhar mais com isso, é uma coisa, boa para a gente, tá, ó, então, a moeda, já está lançando agora, em meados de novembro, então, essa semana, já começou a ser lançada, já, que vai ser, o novo token, para, do jogo, das ilhas kawai, a dificuldade, em milk, e cada WT, nas ilhas kawai, vamos aqui, com o nosso, só adivina um pouco, esse brilho, que está me dando agonia, aqui, primeiro, o token de recompensa, após o lançamento, do milk, será, o token, de recompensas, das ilhas kawai, nos pedidos, de entrega, e outras atividades, darão recompensas, no milk, os jogadores, poderão, convert, 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 convertê-lo, em dinheiro, ou continuar pagando, as taxas do jogo, ou seja, a gente vai poder, converter o milk, para cada WT, que dá para entender, ou, deixar ele, para ficar pagando, as taxas do jogo, então, o que vai pagar as taxas, vai ser tudo em milk, como eu já tinha falado, então, vamos lá, as taxas do jogo, milk, irá substituir, o KWT, como um token, de jogo, e também, será usado, para pagar as taxas, de jogo, taxa de clicação, todas as taxas, de clicação, serão alteradas, para milk, após seu lançamento, para sincronizar, com o fluxo, de recompensas, taxa de reprodução, como afirmado, no anúncio anterior, as ilhas KWT, estão trabalhando, no recurso, de reprodução, que permite, aos jogadores, sustentarem, o suprimento, de itens, essenciais, do jogo, das ilhas KWT, o mecanismo, detalhado disso, será anunciado, mais tarde, outras taxas, diversas, conforme o jogo, se expande, muitos recursos, adicionais, serão adicionados, alguns deles, para, entretenimento, alguns, são, para, acelerar, a experiência, do jogo, e muitos outros, utilitários, podemos, pegar, alguns exemplos, como, comprar ingressos, da gacha, para itens, de jogos, atualizar, se, como, que, está traduzido, fica, algumas, algumas, expressões, meio, que, estranhas, vou, abrir, mais, slots, após, atingir, certos, níveis, e, muito, mais, esse, complemento, do jogo, também, exigirá, um pouco, mais, de milk, então, seja, pelo, que, dá, para, entender, aqui, o milk, vai, se, tornar, um, uma, moeda, mais forte, ainda, e, possa ser, que, ela, tenha, mais, valor, vai, ser, como, muitos, outros, vamos, dar, um, exemplo, aí, que, o, bloc, ferme, né, que, tem, a, gemas, e, tem, um, BFC, então, vamos, supor, BFC, é, moeda, de, governança, que, você, é, a, moeda, que, você, pegar, e, vai, vender, a, gema, é, uma, moeda, que, você, aplica, dentro, do, jogo, para, você, trabalhar, só, que, a, diferença, no, comparando, com, kawai, é, que, ambas, moedas, vão, ter, valor, né, então, vai, ser, uma, coisa, bastante, interessante, então, vamos, ver, o, do, KWT, o, token, de, governança, das, ilhas, kawai, o, propôr, e, votar, em, decisões, importantes, para, o, jogo, ou, seja, todo mundo, que, investiu, no, jogo, e, tenha, o, poder, do, kawai, poder, opinar, na, melhoria, do, jogo, tá, token, de, troca, o, kawai, será, usado, em, nosso, marketplace, para, comprar, itens, de, jogos, será, um, dos, um, dos, pontos, entrada, para, o, jogo, junto, com, rental, marketplace, no, trava, rental, marketplace, para, quem não sabe, é o, sistema, de, locação, tá, é a, locação, do, kawai, island, que, ele, criou, que, tá, no, no, site, deles, então, vai ser, o, token, de, governança, a gente, vai, poder, usar, o, kWT, para, poder, fazer, as, trocas, tá, e, ou, fazer as locações, perdão, e, também, vai ter no, marketplace, eles, poderiam, colocar, apenas, uma ideia, colocar, o, ae, e, o, kWT, para, poder, fazer, as, trocas, né, fazer, as, locações, e, fazer, as, compras, pelo, menos, é, um, outro, token, que, dá, uma, valorizada, também, né, seria, uma, boa, token, de, investimento, com, milky, será, o, toque, do, jogo, que, absorve, os, riscos, de, flutuação, dos, jogadores, os, investidores, que, acreditam, no, potencial, de, crescimento, nas, ilhas, kWT, poderão, investir, no, kWT, receita, de, compartilhamento, como, anunciamos, 20% do, lucro, do, marketplace, será, compartilhado, com, os, detentores, de, kWT, quinzenalmente, eles, terão, que, depositar, seu, kWT, na, piscina, para, serem, capturados, ou, seja, é, quem, tem, muito, w, t, ou, desculpa, kWT, vai, poder, chegar, vai, adicionar, esse, na, piscina, e, a, cada, quinze, dias, né, quinzenalmente, eles, vão, estar, dando, 20% do, lucro, desse, valor, ou, seja, você, ganhando, como, uma, uma renda de stake, tá, uma renda passiva, é, como, se fosse fazer stake, taxas especiais, no jogo, embora, o, mil, que, substitua, o, kWT, como, o, token, de jogo, o, kWT, ainda, será, usado, em, alguns, recursos, em, alguns, casos, especiais, mas, detalhes, serão, introduzidos, gradualmente, à medida, que, novos, recursos, foram, lançados, ou, seja, como, que, ainda, tem, o, projeto, deles, não, está, preparado, ainda, 100%, para, esse, ano, podemos, dizer, que, até, 2022, aí, em, fevereiro, né, o, jogo, vai, trazer, mais, novidades, para, trazer, o, kWT, eles, fazendo, isso, essa, moeda, vai, valorizar, mais, é, uma, coisa, muito, boa, para, gente, né, moeda, e, o, e, o, milk, o, leite, não, ficar, por trás, também, os, dois, vão, ficar, mais ou, menos, quase, equiparados, né, só, que, sempre, um, como, que, é, de, governança, vai, ficar, mais, forte, do, que, o, outro, isso, é, fato, aqui, vem, falando, fortalecer, o, fornecimento, de, da, moeda, então, isso, aqui, não tem, muita, coisa, para se, falar, porque, aqui, já, fala, um, pouco, mais, de, steak, né, que, nós, estamos, entrando, então, não, falando, é, muito, interessante, isso, aqui, vamos, ver, aqui, aqui, está, falando, as, datas, que, ele, vai, lançar, aqui, ó, a, data, do, lançamento, como, que, já, tá, esse, lançamento, foi, nesse, período, que, as, moedas, começou, dar, uma, queda, oscilação, subindo, e, agora, no começo, de, novembro, ela, deu, uma, queda, por causa, disso, aqui, ó, da, implementação, novo, token, tá, então, vamos, lá, ó, já, foi, lançado, tá, em, meados, de, novembro, então, já, começou a ser, implementado, a gente, vai ter, mais, posição, sobre, isso, aqui, como, decorrer, de, no mês, de, novembro, acredito, já, por semana, que vem, já, vai ter, a posição, tá, sobre, ele, tô, aqui, dentro, do jogo, vai ser, para, mil, que, para, meados, de, novembro, né, já, foi, já, falei, também, sobre, isso, e, é, isso, aí, então, aqui, que, falei, ó, sobre, locação, ele, tá, dentro, do site, se, você, quiser, local, você, pode, vir, aqui, clicar, aqui, e, fazer, locação, e, aqui, foi, que, eu, falei, para, vocês, a moeda, que, foi, a primeira moeda, que, começou, o jogo, teve, gente, que, botou, no marketplace, para, vender, por, ela, a moeda, deu, um up, legal, ó, mas, o pessoal, usa, mais, a, WT, sempre, é, bom, dar, uma olhada, entre, as, duas, porque, às, como, eu, já, falei em outros vídeos, o, ele, pode, estar, mais, barato, e, o, KWT, está, mais, em, conta, tá, ou, está, mais, caro, mas, geralmente, como, o pessoal, agora, focou, mais, a, KWT, então, o pessoal, nem, está, vindo, aqui, muito, no, aí, tá, o pessoal, vem, mais, aqui, no, KWT, eu, acho, que, eles, não tiraram, porque, tem algumas coisas no mercado, no marketplace, que tem essa moeda ainda, se não, acho que eles já tinham tirado essa moeda daqui, então, é isso que tem de, novidade, tá, eu, espero que vocês tenham gostado, se você quiser fazer stake, dessa moeda, milk, aqui, aqui, foi a PR, para o pessoal que, lançou, né, para eles poderem, conseguir, bater essa meta, mas, você pode, está vindo aqui, ó, ou você pode vir para comprar, para você trocar seus KWT, tá vendo, tem gente trocando muito isso aí, para ganhar o milk, tá vendo, um KWT, é igual a 120 milk, tá, então, vamos lá, deixa eu ver, aqui, eu não fiz depósito de nada, vamos voltar para lá, aqui, se você quiser fazer stake, do KWT, pode clicar aqui, tá vendo, a fm, é para o site do Aire, e você pode estar fazendo, seu stake, aqui, a PR dele, é muito baixa, como que eu já falei no vídeo, que eu fiz sobre, as locações, ela é muito baixa, mas, se você quiser fazer, IT, né, o que acontece, você, a cada 15 dias, quando você está na piscina, você, vai ser no pago, tá, eles vão te pagar 20% do valor, do lucro, tá, que, está na piscina, então, era isso que eu queria mostrar, esse é um dos motivos, porque a moeda, deu uma, uma queda, né, que a gente sentiu, tá vendo, deu uma queda, não deu tanta queda, assim, né, mas deu uma queda legal, tá vendo, e ela está subindo de novo, então, é assim, isso é o mercado de, de, de criptomoedas, dependendo como que está, se for jogo, aí, o jogo está vindo com novidade, atualização que pode, ou vendo como troca de moeda, ele dá uma queda, aí, depois que estabiliza, essa nova moeda, acerta direitinho, ele começa a subir, e vai subindo, 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 e assim vai, então, assim, quando você é investidor, você pensa o que, pô, a moeda está em baixo, agora é o momento de comprar, que tu pega mais barato, quando a moeda está em alta, você aguarda, dá uma olhada, quando ela vai, dá uma baixada, porque só baixa junto, você vai e compra, esse é o jeito, que um investidor, age, tá, então, eu espero que vocês, tenham gostado desse vídeo, é, muito obrigado a todos, a você que está acompanhando o canal, está visitando o canal, pela primeira vez, muito obrigado, eu vou ficando por aqui, e até a próxima, e aí